A viola é meu vício, sou assim por natureza Eu ando com Deus na frente, é minha maior riqueza Minha escola foi o mundo, eu aprendi, tenho certeza Não tem nada mais bonito do que moda sertaneja Onde existe tristeza que eu sempre leve alegria A vida tem muitas glórias, mas tudo se acaba um dia Nesse mundo que se faz, se paga a mesma quantia Com ponteio de viola até o corpo se arrepia